Nesta sexta-feira inicia aqui na Vila Santa Maria do Icatu o sétimo festival da mandioca. Essa comunidade aqui que é uma comunidade produtora da farinha de mandioca, ela está agora comemorando junto com a Igreja Assembleia de Deus e também com os representantes aqui das autoridades. E nesse momento ao meu lado está aqui o vereador João do Carmo, ele que representa a Câmara Municipal aqui neste local, nesse momento. E é morador também aqui desta comunidade. O vereador João do Carmo, qual a importância, você que é um incentivador aqui desses festivais da região, qual a importância de fortalecer a agricultura local, principalmente em relação a farinha de mandioca, que é um alimento que não pode faltar na mesa do miriense? Neto, é uma satisfação muito grande poder participar do festival da mandioca aqui no Icatu. Para mim que sou vereador da região e hoje eu quero agradecer os meus parceiros vereadores, não puderam estar aqui, mas eu estou representando todos eles, agradecendo ao nosso presidente que colaborou com o evento. E queria dizer a todos e a todas que é uma satisfação muito grande em poder ajudar a promover esse evento que é promovido pela Igreja Evangelica e Assembleia de Deus. E aqui eu quero deixar meu agradecimento ao prefeito, secretário, vice-prefeito, que estão ajudando a contribuir para que esse evento seja realizado. Então é o sétimo festival da mandioca nessa região, uma região importante, que é uma região que a maior economia dessa região é a produção da mandioca. Então nós vamos continuar incentivando os nossos agricultores em relação à produção da mandioca. Então venha prestigiar o evento do Festival da Mandioca, que é um evento dos nossos agricultores da região daqui da Vila Santa Maria do Icatu, realizado pela nossa Igreja Evangelica e Assembleia de Deus. Ao meu lado está o pastor Darimá Oliveira, ele que é o presidente aqui deste campo e falará conosco a respeito deste importante evento que acontece todos os anos aqui na capital mundial da Açaí. Pastor, fale um pouco sobre a expectativa da Igreja Assembleia de Deus e da comunidade local aqui em relação a esse sétimo festival. É um festival, diga-se de passagem, um festival tradicional aqui e também que já é patrimônio cultural do município de Igarapemiri. Neto, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo nesta manhã. Para nós é um motivo de alegria muito grande. Estamos numa expectativa enorme. Estamos no sétimo festival e estamos esperando um público recorde aí neste sexta, sábado e domingo. Então, nós já queremos convidar todos os moradores aqui da Vila do Icatou, aqui do município de Igarapemirim. Estamos aí às 18 horas, hoje, sábado, às 8 da manhã, começa o nosso evento. Às 18 horas, nossas atrações, várias bandas. E amanhã, a partir das 8 da manhã, vai estar tendo aqui as exposições, tudo derivado da mandioca. E à noite, vamos ter várias atrações, várias bandas. E a banda Fogo e Glória, vindo aí de São Luís do Maranhão. Então, a nossa expectativa está sendo muito grande com esse festival. E nós vamos atender aí um grupo, um público muito maior. E o nosso objetivo é trabalhar para que cresça cada vez mais. Então, queremos convidar todos, formem a sua caravana, nossos amigos, pastores e empresários, que estamos esperando aqui. Então, vai ter almoço, lanchonete, venda da farinha, exposição. Então, venha participar conosco do sétimo festival da mandioca. Sejam todos bem-vindos à Assembleia de Deus, Leicatu. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.